E a juventude Headbanger respira, você já deve ter visto muito esse vídeo aí, em tudo quanto é lugar. Não faço a menor ideia de como os vídeos desse trio de black metal de Nova Odessa, no interior de São Paulo, vieram parar na timeline do meu Facebook, mas os garotos chamaram a minha atenção e o saudosismo, assim, ah, bateu forte. Pude sentir novamente aquela energia pulsante dos anos 90, e eu temia muito que o metal tivesse o mesmo destino do jazz, por exemplo. Em alguns anos, se não passasse de um monte de velhos soberbos se achando o topo da cadeia cultural porque apreciam Heavy Metal. Heavy Metal é contra a cultura, é contra o status quo, e os caras do Carniçal vieram pra mostrar isso. Eu sentia que a chama ali da pira do metal, um lance bem menor, estivesse bem fraca ou quase se apagando, mas os meninos do Carniçal foram lá e jogaram um balde de gasolina na bagaça. Enquanto eu vejo alguns velhos, ali depois dos 40, tirando um sarro da cara dos caras, da cara dessa molecada, debochando, fazendo piada, os garotos estão no corre deles. E de forma abusada, cheia de sangue nos olhos, assim, eles produzem seus eventos, se organizam pra shows, eventos que a banda participa, eu acho isso do caralho que eles fazem. E os caras não param um minuto sequer de azucrinar toda a internet. Durante as apresentações do Vakian 2002, eles inundaram o perfil lá do festival com chamanóis. Talvez o que tenha mais se popularizado, ou que tenha popularizado o grupo, sejam as chamadas pros shows, que são bem... são bem legais, são bem engraçadas. Salve aí galera, ó, sou todos aqui, tô com o certificado, sombra, a gente tá aqui já em diadema aí, ó, 6 horas aí vai dar um bagulho muito longo pra nós aqui, não tem... Fala aí, mano, 20 primeiros que chegar aí, ó, no show que a gente vai fazer hoje aí, a gente vai fazer uma entrevista, e se não poder trocar uma ideia com nós ali, no andar de cima aí, vai, tomar um beck com nós e tomar essa porra aí, ó, não tem nem nome isso aí, ó. É, eu cheguei a receber vários pelo WhatsApp, e foi assim que eu, muita gente mandando nos grupos, eu fui dar uma olhada lá no Facebook pra dar um play naquilo ali, achei do caralho. Em 2020, o grupo lançou o seu primeiro álbum, o Inquisição Espiritual, com nove faixas de um black metal recheado de influências, que vão desde os patronos do estilo em terras escandinavas, até metal tradicional e thrash metal. Mas o melhor de tudo é que os caras arriscaram cantar em português, e o resultado é excelente. As letras também ajudam muito, e são bem maduras pra uma banda que tá começando. Em julho de 2022, a banda subiu no YouTube o clipe Silêncio da Noite, que é muito bem produzido, todo preto e branco, ficou bom pra caramba. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.